o trovão carnotauros e o extinto matador parte 5 no episódio anterior o papai trovão carnotauros e o extinto matador ganhou o filhote junto com a sua parceira mas teve algo terrível que aconteceu os pais da sua parceira estava o perseguindo e viu que o filhote estava sozinho enquanto os pais iram caçar e pegou o filhote isso mesmo os pais da parceira do trovão carnotauros e o extinto matador enganou o filhote dele e disse para ele que os pais verdadeiros eram eles e não o trovão carnotauros e o extinto matador e então o trovão carnotauros está muito desesperado pois quando ele retornou da caçada ele não encontrou mais o seu filhote e agora ele quer vingança e justiça e encontrar o mais rápido possível o seu filhote e eu vou deixar aí embaixo na descrição o link da parte 4 para vocês conferirem pois está muito top parceira está quase anoitecendo parceira e não conseguimos encontrar o nosso filhote ainda eu já estou começando a ficar desconfiado de seus pais isto mesmo você lembra que eles nos ameaçaram na verdade ele me ameaçou eu estou achando que foram eles que roubaram meu filhote para poder se vingar de mim porque você não quis voltar com ele ai não não se eles fizerem algo contra o meu filhote eu não irei perdoá-lo eu irei me vingar parceira isso não se faz pegar filhote dos outros eu estou ficando nervoso os meus raios estão começando a transparecer isso eu não estou conseguindo me conter eu quero meu filhote o meu primeiro filhote e ele já está sendo perseguido por sua família calma parceiro calma não fique nervoso pois eu também estou muito muito angustiada estou muito triste porque eu quero meu filhote de volta mas pare de dizer que foi os meus pais eu acho que não foram os meus pais que roubaram pegar o nosso filhote eu acho que eles não teriam coragem de fazer isto mas eu sei para onde os meus pais foram se você quiser a gente vai lá agora mesmo para poder conferir se o meu filhote está lá como assim parceira você sabe onde os seus pais está você não tramou nada com eles não foi parceiro estou muito inquieto eu estou muito nervoso eu quero meu filhote são e salvo aqui agora a parceira se eu descobrir que foram seus pais que pegou o nosso filhote não vai prestar e como a sua parceira carnotauras sabe onde os seus pais estão ela decidiu levar o trovão carnotauros extinto matador para poder provar para ele que não foi os seus pais que pegaram o seu filhote só que ela está muito enganada porque foram seus pais mesmo que sequestraram o seu filhote ali parceiro olha ali os meus pais estão aqui estão com o nosso filhote mãe pai por que vocês fizeram isso vocês sequestraram o meu filhote eu sabia eu sabia que foram eles eu ainda te falei parceira vocês sequestraram o meu filhote eu ainda avisei para vocês que não era para vocês mexerem com o meu filhote e vocês me desobedeceu o filhote é nosso e ele vem conosco mas será que ele vai querer ir com vocês mesmo filhote você quer ir com o trovão carnotauros e aquela carnotaura e como os pais da parceira do carnotauro e o extinto matador envenenou a mente do filhote e convenceu ele de que o trovão carnotauros é do mal o filhote está acostumado com esses dois carnotauros e não quer voltar não eu não quero ir eu não vou o seu trovão carnotauros extinto matador você é do mal eu quero ficar aqui com os meus pais verdadeiros não eles aqui são os meus pais verdadeiros vocês mentiram para mim vão embora e nos deixem em paz e isso deixou o trovão carnotauros muito bravo mas muito mesmo o que vocês envenenaram a mente do meu filhote mãe pai eu não acredito parceiro o nosso filhote quer ficar com os meus pais e vamos ter que deixar ele aí não podemos fazer nada mas vamos vir visitar o meu filhote todos os dias como é que é deixar o meu filhote aqui nada disso o filhote é nosso e vocês envenenaram a mente dele ah eu odeio vocês isso não pode ficar assim parceira você precisa tomar uma atitude com seus pais o que eles fizeram foram muito errados e o meu filhote me odeia eles envenenaram o meu filhote contra mim e o filhote acha que eu sou do mal eu não sou do mal filhote eu sou seu pai de verdade não pare vai embora eu não sou seu filhote vai embora seu trovão carnotauros vai embora então o trovão carnotauros extinto matador saiu foi embora só que ele está muito bravo ele está com muito ódio dos pais de sua parceira e está planejando algo contra eles calma parceiro não fique assim eu também estou muito triste vamos dormir amanhã vamos visitar o nosso filhote é porque ele está em boas mãos ainda bem que ele está com os meus pais e o trovão carnotauros continuou em silêncio e não disse mais nada horas mais tarde o trovão carnotauros não conseguiu dormir e então a sua parceira está dormindo e ele está planejando algo para poder se vingar dos pais de sua parceira é a minha parceira dormiu e eu não estou conseguindo aceitar isso eu tenho que ir lá dar um jeito naqueles pais dela vou aproveitar que ela está dormindo e vou lá vou trazer o meu filhote de volta eu vou acabar com eles cadê 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 eles cadê a lore eles lá eu vou pegar o meu filhote de volta não quero saber e eles estão todos acordados até o meu filhote está acordado ou está dormindo eu espero que o meu filhote esteja dormindo pois eu vou fazer qualquer coisa para trazer ele de volta eu vim buscar o meu filhote e ele está dormindo seus ladrões me devolvam meu filhote agora eu não vou aceitar isso de forma nenhuma vai embora daqui não vamos devolver o filhote ele irá ficar conosco não adianta seu trovão carnotauros vai embora antes que ele acorde e veja você aqui pois toda vez que ele me vê ele fica assustado ele tem medo de você sabe porque o meu filhote está assim contra mim sabe porque ele está com medo de mim por causa de vocês mesmo foram vocês que envenenaram a mente do meu filhote e agora ele tem raiva de mim ele tem medo de mim pois assim que ele nasceu ele ficou feliz em saber que eu sou o trovão carnotauros e que eu sou muito poderoso eu odeio vocês eu vou acabar com vocês eu quero o meu filhote de volta devolvam o meu filhote sinta o meu poder aí suas criaturas ladronas eu não vou descansar enquanto eu não levar o meu filhote de volta sinta que eu não queria fazer isso por conta da minha parceira isso mesmo morreram juntos eu estou mortos agora eu vou levar o meu filhote para casa ele ainda está dormindo não eu não posso não posso deixar o meu filhote ficar longe de mim eu vou fazer de tudo para conquistar a confiança do meu filhote de novo eu não fiz nada eu só queria o meu filhote perto de mim e eu queria que eles me aceitassem da forma que eu sou vamos filhote vamos para casa e então o trovão carnotauros e o extinto matador levou seu filhote para casa dormindo e então colocou do lado de sua parceira e os dois estão dormindo só que no dia seguinte tudo pode ser descoberto o que será que vai acontecer será que essa família vai ser destruída vai ser afastada por conta do ódio será que o trovão carnotauros e o extinto matador vai voltar a ser matador por conta do trauma da decepção e da mágoa o que será que vai acontecer pronto filhote o importante é que você está aqui comigo eu sei que eu matei os pais de sua mãe ele eles não eram os seus pais verdadeiros eles envenenaram sua mente filhote contra mim e eu não estava aguentando isso eu não estava aceitando isso eu só espero que amanhã seja um dia normal seja um dia feliz para mim pois a minha parceira pode descobrir toda a verdade eu não sei estou meio atordoado o meu extinto voltou a fluir dentro de mim pois se mexeu com o meu filhote mexeu com o meu extinto se vocês gostaram desse episódio e querem a parte 6 deixe aí embaixo nos comentários hashtag parte 6 let que eu irei trazer para vocês se inscreva no canal ativa o sininho e vamos chegar aos 100 mil inscritos estamos bem pertinhos até as próximas e beijos